O Evangelho do Lar O Evangelho do Lar O Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar. Amém. 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 Querido Mestre, aqui estamos nós, nesta noite reunidos para mais um Evangelho do Lar. Enviai os vossos mensageiros para que possam estar aqui na nossa companhia, para que nos ajudem a ter um melhor entendimento, para que possamos mitigar a nossa ignorância que tanto nos tem feito sofrer, que tanto não nos tem ajudado na nossa evolução espiritual. Que os ensinamentos que hoje aqui vão ser... Ajudai-se, Senhor, que todas as famílias deste planeta possam ser envolvidas com estas vibrações de amor que aqui vão ser geradas. Que possamos estar unidos, que possamos estar na vossa companhia e que possamos ser esclarecidos. Que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, o número 13. A fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter a ordem social entre os homens capazes de fazê-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos mesmo entre as pessoas sem religião. Mas esta caridade, austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la. Porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quererá iludir-se quanto ao seu destino terreno. Pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se a pena da sua felicidade. Certo, Deus criou-nos para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes normais da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque não é senão à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes, não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, e na vossa sociedade, para ser cristão, já não é preciso enfrentar o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas o único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861 A leitura de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografada por Ornaldo Costeiro, intitula-se Inquietação. A vida é uma caminhada cheia de escolhos, na terra que nos foi destinada pelo Pai, para percorrermos os caminhos de evolução. Tudo o que é que se nos apresenta decorre dos desafios que escolhemos nesse caminho. Caminho que traçamos com a nossa conduta, desde que Deus nos colocou por amor, na senda do progresso e da evolução, enquanto espíritos imitais. Estuda, procura, questiona em teu íntimo a justiça de Deus, feita prova em tua vida. Se compreenderes bem essa caminhada e o que ela representa de justiça divina, tua inquietação abrandará e a paciência ajudar-te-á a vencer os obstáculos que te surgem como desafio ao trabalho, que todos precisamos desenvolver na direção da felicidade que nos espera no reino que Jesus nos prometeu. Cimenta a tua fé no exercício da razão e vencerás as montanhas de dificuldades que fazem parte do teu caminho e verás aquietada a tua alma. Fé e caridade Fala-nos o texto de hoje, integrado no capítulo do Amar a Deus e ao Próximo. Fé e imaginamos-lhe por vezes nós, como sendo uma corrente que une o nosso espírito e a nossa mente, diretamente ao mais alto, aos planos mais altos da espiritualidade. E é uma corrente que, estando presente, pode ser mais fortalecida sempre que nos lembramos de nos ligar a Deus, aos espíritos novos, aos espíritos superiores. É uma corrente invisível, certamente, mas é uma força que nos ajuda a entrar em contacto com esses mundos mais elevados, onde espíritos de grandeza superior nos podem ajudar. A fé é algo que temos todos. Não há ninguém que não tenha fé, sendo ela espiritual ou sendo ela inclusivamente pessoal, material, ligada às coisas da matéria, da terra. Mas fé é exatamente como diz o texto, sem caridade. Sem que nós entendamos sermos capazes de ser benevolentes para o próximo, sermos capazes inclusivamente de os perdoar sempre que deles recebemos algo que não gostamos, é algo que se torna incompleto. Fé e caridade, por isso, estão conjuntas. São forças conjuntas que nos ajudam a perceber melhor um dia. A imensidão, a justiça, a sabedoria de Deus. Chegaremos lá um dia, sim, todos nós. Ninguém vai ficar para trás. Só que é um esforço que é individual. Contrariamente àquilo que dizem alguns, que são os outros que têm que pedir, que são os outros que têm que fazer, que eu só tenho que, muitas das vezes, me preocupar com o fim de semana para me ligar às coisas da religiosidade. Esses que dizem isso não entendem ainda, de facto, o intercâmbio permanente que existe entre nós, espíritos do corpo e aqueles no mundo novo, no mundo dos maiores, nos auxiliam. Estamos aqui para aprender no corpo, sim, a sermos bons, a entendermos a fé, a sermos caridosos, a amarmos a Deus e a amarmos o próximo como gostaríamos que o próximo nos amasse a nós. Ou melhor, como gostamos, que o próximo nos ama a nós. Esse entendimento e essa prática, parecendo para muitos mística, irreal, filosófica, é a realidade da vida. Podemos entendê-la, podemos interiorizá-la se o quisermos. É evidente que temos que nos debruçar sobre ela, temos que nos dedicar. Como diz Jesus, temos que procurar para achar. Nada nos aparece da vida espiritual, de mão beijada, como doação, como herança. A única herança que temos é a herança de sermos espíritos, criados por Deus, com a sua essência, com as suas potencialidades. Mas temos, todos nós individualmente, que subir, que trepar, que trabalhar até chegarmos a ele. É tão que a fé e que a caridade, que são esses princípios novos que os espíritos nos falam, continuem a ser a força motriz que nos leva um dia a chegar aos mundos de felicidade que estão um pouco mais para cima. Este texto, hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado a fé e a caridade, encerra vários ensinamentos e que são muito importantes para cada um de nós. Em primeiro lugar, este espírito protetor vem-nos dizer que a caridade é impossível sem a fé. Então, a primeira questão é como é que nós adquirimos fé. A verdadeira fé é aquela que se fundamenta na razão, o que significa que, à medida que nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, nós vamos aumentando a nossa fé. O Eugênio dizia há pouco, da fé divina e da fé humana, material, e ambas se fundamentam naturalmente na razão. Nós vamos adquirindo maior fé humana e certeza de que determinadas realidades são desta ou daquela maneira, porque as compreendemos, porque as leis da matéria nos explicam como funciona. Da mesma forma, nós também temos necessidade de compreender como funcionam as leis divinas, para compreendermos também qual é o propósito da nossa existência. E o propósito da nossa existência é atingirmos a perfeição, é evoluirmos até sermos perfeitos. Mas a nossa evolução faz-se em conjunto, no relacionamento de uns com os outros. E é por isso que a caridade é fundamental, porque a principal lei moral que Jesus nos ensinou pode ser resumida no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao próximo como a si mesmo significa que nós queremos para o outro exatamente o que que queremos para nós. E essa aplicação desse mandamento, dessa lei de amor, faz com que aqueles que o compreendem e que o procuram vivenciar, que coloquem na sua vida o outro. Aquilo que é o nosso relacionamento com os outros, com aqueles que nos são próximos, com aqueles com quem nós estabelecemos os nossos relacionamentos e os nossos comportamentos. Quando nós não compreendemos que devemos agir para com eles, da mesma forma que gostaríamos que agissem para connosco, nós não estamos a praticar a caridade. E quando nós olhamos em primeiro lugar para nós e não para o bem-estar coletivo, nós estamos a pôr em evidência o nosso egoísmo. E o nosso egoísmo é que nos impede de vivenciar essa lei de amor, de fraternidade universal, de pensarmos no bem comum, de agirmos sempre preocupados com as consequências das nossas ações, não só para nós, mas também para os outros. E isso leva depois a um segundo ensinamento que este Espírito nos traz. Ele diz-nos que nós precisamos da matéria para aprendermos a praticar a caridade. É no convívio e nas vicissitudes da vida, nos problemas, nas necessidades, que nós temos que fazer escolhas, que nós temos que tomar decisões. E essas escolhas e essas decisões devem, naturalmente, ser pensadas envolvendo todos e não apenas a nossa vontade, aquilo que nós desejamos. Então, este conhecimento desta lei irá fazer com que nós mudemos os nossos hábitos e que nas nossas relações nós possamos fazer, então, concessões, sacrifícios, em prol de todos, para que a harmonia do conjunto se mantenha, para que a paz prevaleça, para que todos possam, naturalmente, conviver de uma forma sã. E é por isso que, no final desta leitura, desta mensagem, o Espírito Protetor nos vem dizer que, se no passado foi necessário dar testemunhos de fé através dos martírios, dos holocaustos, daqueles que professavam essa fé, hoje em dia, o nosso testemunho é dado quando nós lutamos contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. É nessa luta constante do dia-a-dia, nas nossas escolhas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que nós temos que fazer concessões, que nós temos que fazer sacrifícios, que nós temos que abdicar, muitas das vezes, daquilo que gostaríamos, para nós, mas pensando nos outros também. E é esse o testemunho que nos é pedido. Mostrar que a nossa fé já nos permite fazer essas escolhas, ter esses comportamentos, viver em sociedade, pensando no global, no todo, e não apenas na nossa parte. Então, é este o caminho, para que nós, mais rapidamente, possamos chegar à perfeição. Possamos, como diz também aqui o texto, começar a ter um pouco de felicidade, também, aqui na Terra. Então, que nós analisemos bem este texto, ele é pequeno, mas encerra muitas informações importantes para nós. A caridade, sem ela, nós não iremos anular o nosso orgulho, porque a caridade é precisamente o contrário do orgulho, é deixar de pensar em nós e pensar nos outros. E é essa prática da caridade que vai fazer com que nós aprendamos a amar, a perdoar, a tolerar, a compreender, a ser indulgentes, todas essas virtudes, todas essas qualidades que são filhas do amor e da caridade. Queremos agradecer, Senhor, em primeiro lugar, estes momentos que acabámos de ter, ouvindo o teu Evangelho e ouvir as explicações que nos foram dadas. Queremos agradecer de todo o nosso coração, toda a nossa alma, porque a maior riqueza que cada um de nós pode encontrar, Senhor, é conhecer o teu Evangelho, a tua boa nova, para compreendermos como é que nos havemos de conduzir e compreendermos sem entrarmos nem em depressões, sem entrarmos em pânico, enfim, com medos, tendo a fé que estás connosco sempre, Senhor Jesus, principalmente nos momentos difíceis que todos nós temos que passar pela vida fora, se compreendermos os porquês e que não estamos sós. A fé move montanhas e nós conseguiremos, através da prece, através da coragem, que os teus mensageiros que vêm até nós, nossos irmãos, nossos familiares, muitas das vezes, que nos protegem, que nos amparam e que nos trazem em teu nome, Senhor, todas as condições para ultrapassarmos em equilíbrio, em harmonia, com paciência, com resignação, com resiliência. Depois de ouvirmos a explicação que nos foi dada nesta noite, nós queremos pedir, Senhor, para toda a humanidade, ajuda-nos, a todos nós, a amarmos uns aos outros, porque só assim amamos a Deus, só assim que amamos, Senhor Jesus, amarmos verdadeiramente, sem egoísmos, sem orgulhos, com irmãos reais que somos, com as nossas diferenças, de etnias, de ideologias, de religião, não importa. Não importa isso. O que importa é que somos todos irmãos e temos que estender todos nós os nossos braços, com as mãos abertas e darmos sempre a mão àquele amigo, irmão, conhecido ou desconhecido, que necessita de auxílio, seja ele qual for, esquecendo-nos dos nossos problemas e pensando naquele que está mais necessitado que nós. Te oferecemos agora, Senhor, e te pedimos por toda a humanidade sofredora, por todos esses que sofrem pelo mundo inteiro, Senhor, ajuda a todos, leva de nós as nossas vibrações de amor, a nossa prece sentida, para que os teus mensageiros, nossos irmãos maiores, multipliquem a mil por um e possam levar até eles mais ânimo, mais esperança, mais fé, Senhor, te pedimos misericórdia para todos aqueles que são a causa do sofrimento do seu irmão, que provocam as guerras, que provocam a fome, que pensam, Senhor, só no presente, no salva-se quem puder, que pensam só no poder e esquecem-se, esquecem-se, muitas vezes até familiares próximos, e estão tão necessitados de auxílio, mas eles não veem porque só servem, não a Deus, mas servem a mamão, te pedimos misericórdia, Senhor, para todos aqueles que não creem, ajuda a todos, são nossos irmãos, para que eles possam ter uma noite mais serena, de mais alívio das suas dores, e amanhã, no novo dia, também eles te encontrem, também eles tenham esperança, também eles tenham confiança em Deus, nosso Pai, que nunca abandona os seus filhos e sabe que é melhor para todos nós, e em ti, Divino Mestre, que sois o nosso Governador da Terra e vais ao lema e a tua paz a todos envolvam e inunda os nossos corações de amor, de caridade, de paz. Página 14 Página 14 Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade Canto a ti, Senhor, e a saudade Olho a princesa, olho o mar e olho a um pirão Olho o rio, olho o mundo, a grande vastidão Olho o ser que sofre e a que já ninguém dá pão Olho em mim, Jesus, que és que me dá Creio em que, Senhor, peço que me venhas visitar Veja em que eu me dou na doçura e morar Nesta minha vida, quero o tempo aproveitar Veja em que o Senhor me amará Espero que Jesus, Senhor, nasce amor, me espiritar Toda a luz, pelo cosmos, vais dançar Os amens terão o que eu crer e irão acordar Veja em que Jesus a terra e o mundo me amará Canto ao vento, canto à chuva, canto a tempos car Canto ao vento, canto a tempos car Canto a dor me sinto de ser um grito à liberdade Canto a misericordia e a misericordia Espero que Jesus seque a nossa dor em espírito e mar Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar Os homens terão que crer e irão acordar Vem Jesus a terra e a terra Vem Jesus a terra e a terra Estamos agora a chegar ao término deste nosso Evangelho no Lar É hora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião E que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores Fluidificaram para a nossa ajuda, para o nosso auxílio Lembramos que estaremos de volta no horário normal As segundas, quartas e sextas pelas 20h30 com as nossas palestras públicas E que no Jornal Espírita vêm publicados os textos e o item do Evangelho Que serão analisados em cada semana no nosso Evangelho no Lar Se desejarem ser assinantes no Jornal e recebê-lo na vossa casa Devem enviar um pedido por e-mail para jornalespirito.com Desejamos a todos um bom resto de dia, de noite, consoante a hora e o local em que nos estão a ouvir Desejando a todos muita paz e que Jesus nos ajude hoje e sempre